Ô Rogério, escuta essa moda aí, parece meio que inventou essa moda. O lava que soroçava, chegava a tremer o chão, oi-da-ri, oi-da-rá. De São Paulo veio um moço com fama de domador, O corpo dele entreteu, quando lá do lado estou. Parece minha mansoneta, profissão de domador, oi-da-ri, oi-da-rá. Aí, aqui, alfa, aí. Quando pôs um pé no estímulo, a lula saiu saltando, Uma moça na janela, entre o prédio e o chora. Parece-me a problema, menina, eu estou brincando, oi-da-ri, oi-da-rá. Ela tem o pelo branco e as canelas raijando, Sete palmos de altura, ela é descanelada. Pisa no chão de Bacil, nada é em qualquer doada, Oi-da-ri, oi-da-rá. Foi passando em um, mas o Rogério acompanhou, Se a bomba for de negócio, cem mil reais ofertou. Cento e cinquenta, muito tempo, Parece minha injetor, oi-da-ri, oi-da-rá. Tchau, tchau.